Bom dia, quarto ano, bom dia, hoje é sexta-feira, terminou mais uma semana, né? Então vamos lá, pra terminar a semana bem feliz, matemática, claro! Então vamos lá, página 100, vamos continuar aí, frações. Você vai pausar aí o vídeo e vai responder aí essas três questõezinhas, bem rapidinhas, tá? Pausa aí, responde e vamos voltar. Vai, agora! Muito bem, né? Rápido, não é não? Edson confecciona pipas para vender em sua loja, tá? E as pipas aí que ele fez. Quantas pipas estão expostas? Então você ia contar todas as pipas. Então são quantas? Vinte, muito bem! Dois, do total de pipas expostas, quantas são amarelas? Você ia contar só as amarelas. Seis, azuis, nove, vermelhas, cinco. Muita moleza, né? Note que seis das vinte pipas expostas são amarelas. Assim, dizemos que seis vinte avos das pipas são amarelas. De que fração do total pode representar as pipas que são azuis? Só você fazer a fração. Denominador vinte, numerador nove. Total de pipas é a mesma coisa, é como se eu tivesse dividido aí. Então eu dividi quantas partes, quantas pipas aí? Vinte. Eu tenho quantas pipas? Vinte. Meu total, tá? E em cima o que ele tá pedindo. Pode ser as cores, pode ser o tamanho, pode ser as opções, né? Tipo, camiseta, calça, short, tá? Não é especificamente aquelas partezinhas como a gente viu na aula passada, tá? Pode ser várias coisas. E de vermelho, cinco no numerador e vinte no denominador. Cinco, vinte avos. Ok? Brinquedos ao vento. Conhecido também como arraia, papagaio ou pandorga, a pipa é um brinquedo que tem modelos e cores variadas. Então nas férias foi aí, né? O tempo dos ventos, ainda estamos nos ventos, né? Dá pra soltar bastante pipa, né? Existem relatos de que ela foi inventada na China há mais de dois mil anos. Para empinar uma pipa, alguns cuidados devem ser tomados, como evitar dias chuvosos, escolher lugares que não possuem redes elétricas e antenas e jamais usar linhas cortantes, né? Aquela linha conhecida como cerol, né? Vai passar o cerol na linha, aquele cerol que é feito com vidro. Então aquilo ali corta as pessoas, corta os motoqueiros, então corta isso da sua vida, né? Lá em Belém, né? Existe o dia do pipeiro, tá? É no dia, no primeiro domingo de julho, de julho, tá? É o dia do pipeiro. Então, será que lá ele soltou muita pipa, hein? Tem até o dia do pipeiro, tá? Então, vamos ter cuidado aí, você que gosta de soltar pipa, né? Cuidado na hora de brincar, tá? Agora, mais uma vez, você vai pausar aí o vídeo, tá? E vai fazer até a página 104, ó. 101, 102, 103 e 104. Já vi que é moleza, viu? Então, vai, pausa o vídeo, responde e volta. Vai! Muito bem! Vamos lá. Página 101, questão 1. Em cada item, escrevo com algarismos e por extenso, uma fração para representar a quantidade de objetos verdes em relação ao total. Então, cuidado aí na hora de vocês lerem o que a questão tá pedindo, tá? O enunciado. Então, aí nos chapéuzinhos, né? De aniversário, são quatro nomes. Eu conto a quantidade total de chapéus. Depois, eu conto somente o verde. Então, o 9 no denominador e o 4 no numerador. Então, 4 nomes. Na figura B, conto o total de copos. Todos os copos. São 13 copos. E conto somente os verdes. Tem 7. E na figura C, eu conto todos os meus garfinhos. Eu tenho 15 garfinhos. E conto só os verdes. Somente os verdes. Eu tenho 9. Certo? 2. Observe os animais a seguir. Que fração do total de animais podem representar as aves? Primeiro, eu conto todos os animais. Então, todos os animais. São 14 animais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se são 14 animais, todas as frações que ele tá perguntando, tem o 14 no denominador. Certo? Aí, ele pergunta. As aves. Eu vou contar só as aves. Então, eu tenho 3. 2 em cima do aquário e 1 no cantinho. Então, eu tenho 3. Os anfíbios. São essas perereca e o saco. Tenho 2. Os mamíferos. Né? Mamíferos são os cachorros, os gatos. Tenho quantos? 6. O coelho também tem um coelho. 6. Os peixes. Eu só tenho 2 peixinhos dourados. E os répteis. É, a cobra. Eu tenho um. Certo? Só a beleza, né? O que é que tem de difícil aí, né? 102. Questão 3. Observe quais são as cores e as quantidades de flores que Clara plantou em seu jardim. Amarelas, 4, 12 avos. As laranjadas, que são as laranjas, né? 3, 12 avos. E as vermelhas, 5, 12 avos. De acordo com as informações apresentadas, pinte as flores a seguir. Então, você vai pintar 4 amarelas. Você vai pintar 3 laranjas e 5 vermelhas, tá? Questão 4. Você vai observar a tabela. Toda tabela tem o título e a fonte, lembrando, né? A. Quantos copos de suco foram vendidos nesse dia? Você ia somar todos os sabores. Laranja, uva, abacaxi e limão. São 23. B. Que fração do total vendido pode representar os sucos de sabor laranja? Se são 23 no total, lá vai nós botar o 23 no denominador. Então, são 4 perguntas. 1, 2, 3, 4. 23, 23, 23 e 23. Agora, eu vou saber de cada sabor. Quantos são laranjas? 12. Quantos são de uva? 3. Quantos são de abacaxi? 2. E quantos são de limão? 6. Precisava nem entender, nem contar, né? A tabela aí já tá dizendo a quantidade de cada sabor, né? Só precisava fazer a fração. Página 103. Na 103, questão 5. Camila anotou a quantidade de pessoas convidadas para a sua festa de aniversário. Será que ela me chamou, hein? Chamou vocês? Famíliares são 15 pessoas, os amigos da escola 17 e os amigos do prédio 7. Ah, quantas pessoas que a Camila convidou para a sua festa? Você ia somar 15 mais 17 mais 7, dá 39. Então, ele faz 4 perguntinhas aí. Então, vamos botar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, meu denominador vai ser a quantidade total de convidados. São 39. Quantos são familiares? É só prestar atenção aí na anotação dela, né? Os amigos da escola, os amigos do prédio e no item C dos convidados de Camila, apenas 35 pessoas compareceram à festa. Que fração do total de convidados pode representar essa quantidade de pessoas? Se 35 apareceram, 35, 39 avos. 15, 39 avos. 17, 39 avos. 7, 39 avos. 35, 39 avos. 12, 23 avos. 3, 23 avos. 2, 23 avos. E 6, 23 avos. Certo? Questão 6. Em um dia de uma campanha, 500 crianças foram vacinadas em um posto de saúde. Olha se as suas vacinas estão em dia, viu? Observe as vacinas que foram aplicadas. Olha aí a tabelinha. O tipo de vacina, poliomielite, hepatite, febre amarela. Essas três doenças são causadas por vírus, tá? Sabendo que todas as crianças recebem apenas um tipo de vacina, que fração do total pode representar a quantidade de crianças vacinadas para vacinar? Então, qual é o total de crianças vacinadas? Total de crianças. Ele diz aí no começo, né? Do probleminha. Ele diz que 500 crianças. Então, se são 500, foi dividido em 500, fica no denominador. Quantas de poliomielite? Quantas de hepatite A? Quantas de febre amarela? É só olhar a tabela. Certo? Lembrando de colocarem os certos. Coloquem os certos, pelo amor de Deus. Mas confiram também, tá? É só colocar o certo, não. Confere se tá certo. Se tiver certo, certinho do lado. Página 104. Você vai observar aí o gráfico. O gráfico de barras. Tem o título. Quantidade de livros lidos em uma semana pelos alunos do quarto ano. E a fonte. Gráfico elaborado para esta atividade. Item A. Quantos alunos há no quarto ano? Conta todos. Há 25 alunos. Quantos alunos leram dois livros? Nove. Três livros? Cinco. Cinco livros? Um. Item C. Que fração do total pode representar os alunos que leram dois livros? Nove. Vinte e cinco avos. Três livros? Cinco. Vinte e cinco avos. A maior quantidade de livros? Um. Vinte e cinco avos. Você tem o hábito de ler? Sim ou não? Sim? Quantos livros você leu essa semana? Você leu algum livro nas suas férias? Acredito não que você não leu. Vamos começar a ler, né? Deixa aí os joguinhos. O Facebook, o Instagram, o Tik Tok, um pouquinho de lado, né? E vamos ler. Aproveita agora o final de semana, tá? Então, beijinhos e até segunda.